Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a importância da prática de exercícios físicos na gestação. Para discutir esse assunto comigo vão aparecer aqui na tela os nossos convidados. Então a enfermeira Denise, que é especialista em obstetrícia pelo programa de residência profissional em enfermagem obstétrica da Universidade Franciscana e também aluna do mestrado do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso outro convidado é o Lucas Rodrigues Ruas, que ele é educador físico e aluno do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Sejam bem-vindos! Denise, quais são os benefícios da prática de exercícios físicos durante a gestação e no pós-parto? Bom, então, Kate, a prática de exercício físico, né, para toda a população, inicialmente, né, a gente sabe que ela tem inúmeros benefícios. E na gestação, por essa mulher estar mais próxima, né, do profissional de saúde, dos atendimentos de saúde, a gente enxerga isso como uma oportunidade de trabalhar, né, essas questões de qualidade de vida através da prática do exercício físico. Então, a gente tem inúmeros benefícios, seja tanto, né, em qualidade de vida, redução do estresse, né, melhora da circulação, a consciência corporal dessa mulher, né, vai ser diferente a partir da atividade física, regulação hormonal, né, controle do peso. Então, são uma série de benefícios que a gente vai estar encontrando associado, né, a uma boa alimentação, a um pré-natal de qualidade, com certeza vai haver grandes mudanças na vida da mulher. Denise, diante, então, da experiência que você tem no Serviço de Atenção à Saúde, como que você percebe a prática de exercícios físicos pelas gestantes e pelas mulheres no período do pós-parto? Bom, como ex-residente, né, há pouco tempo eu saí da residência de enfermagem obstétrica, então é recente, né, essa vivência direto com gestantes, com puérperas. Na atenção básica, a gente percebe que existe um público que, na grande maioria, não tem esse hábito, né, de realizar atividade física periódica, né, seja por questões financeiras, seja por questões sociais, culturais, ou a própria organização da família, mas a grande maioria não tem o hábito, né, de realizar atividade física regular. Então, é bastante trabalhoso, digamos assim, né, para todos os profissionais em geral, que a gente consiga, né, esclarecer essa gestante e realmente, né, fazer com que ela entenda a importância de seguir, né, atividade física. Mas a gente consegue, né, nesses processos que a gente vai fazendo de conscientização, de orientação, a gente tem conseguido, sim, bons resultados, pelo menos, né, de acabar com aquele sedentarismo, né, que a grande parte é sedentária, não realiza nenhum tipo de atividade física, mas a gente tem conseguido, sim, conscientizar e trazer, pelo menos, um pouquinho de consciência, nesse sentido de que é preciso, né, se movimentar, fazer uma caminhada, né, que seja que isso já vai trazer grandes benefícios. Denise, você, então, nos falou alguns dos motivos, né, que você percebeu durante a sua prática, relacionado, né, ao motivo delas não praticarem exercícios físicos. O que mais você acha que faz com que elas não adotem essa prática? Bom, eu acredito que são, é um conjunto, né, Kate e Lucas, é um conjunto de situações que acabam privando, né, ou reduzindo o interesse dessa mulher pela atividade física. A questão, né, eu acho que é bem importante a gente destacar do medo, né, do que que eu posso fazer, do que que eu não posso fazer enquanto gestante, né, o receio de, posso fazer isso, e se eu fizer uma caminhada, né, tem risco, será que eu vou ter um parto prematuro, às vezes fica essa questão não bem esclarecida, né, do que que a gestante pode ou não. Então, eu acho que o medo, né, de realizar algum tipo de atividade física é um dos motivos. Tem a questão cultural também, né, tem as questões físicas, as alterações físicas dessa gestante, por exemplo, se antes da gestação ela já não tinha o hábito de desenvolver nenhum tipo de atividade física, como a gestação acaba se tornando um pouquinho mais difícil, né, porque tem toda uma modificação corporal, né, ósseo muscular, então ela vai ficar um pouquinho mais resistente nesse período, mas é possível, a gente tem que se organizar, acredito que o Lucas vai falar um pouquinho disso também, de como que a gente consegue, né, fazer essas estratégias com essas gestantes para que, né, quem já realizava mantenha as suas atividades e quem não fazia que possa, então, estar começando uma nova atividade física. Agora o Lucas vai falar para nós sobre o desenvolvimento de um produto tecnológico que ele fez para incentivar a prática de exercícios físicos durante a gestação. Lucas, conta como surgiu a ideia de desenvolver um estudo sobre a prática de exercícios durante esse período. No contexto pandêmico, normalmente a gestante já vem mostrado em vários artigos, vários estudos, que a gestante já tem esse hábito sedentário, que não tem a prática de exercícios físicos, tem a diminuição, as que praticam ainda no segundo trimestre, tem uma boa diminuição dos exercícios físicos, né, Então, há questões que implicam essas dificuldades, mudanças biomecânicas, mudanças fisiológicas, e isso propicia que as gestantes tenham esse hábito mais sedentário. Então, tivemos que fazer questionários, fomos a campo para pesquisar o porquê, quais os motivos que levam essas gestantes a não praticarem ou a pararem de fazer exercícios físicos durante a gestação. Então, verificando, analisando esse perfil de gestantes, conseguimos achar um nicho, um público, que possibilitou nós criarmos uma cartilha convidando as gestantes como gestantes, vamos praticar exercícios físicos para uma cartilha que é uma cartilha didática, uma cartilha que estimula que as gestantes que possam fazer em qualquer lugar, pode fazer em casa, pode fazer em uma área aberta, e que possibilitem essas gestantes a se tornarem mais ativas fisicamente, possibilitando todas as questões que a Denise já comentou, sobre os benefícios da atividade física, do exercício físico na gestação, e assim tornando um hábito mais saudável, e que as gestantes possibilitem uma qualidade de gestação indevida melhor, diminuindo índices de comorbidades. Lucas, nos conte um pouco mais sobre o produto tecnológico que você desenvolveu durante o mestrado profissional em saúde materno-infantil. Este produto são dez exercícios. Esses dez exercícios, eles têm um caráter bem simplório, referente à sua didática, à sua explicação. Ele pode ser utilizado em vários implementos, como saco de arroz, cabo de vassoura, para fazer exercício físico. Então, é uma forma mais didática, uma forma mais simples, que pode ser feita em qualquer lugar. Uma forma que as gestantes possibilitem uma atividade física com segurança, respeitando a individualidade biológica de cada gestante, para que elas tenham essa atividade, esse fortalecimento, para que possam ter essa qualidade de vida, que tem evidenciado que a inatividade física é um fator muito agravante de comorbidades que podem haver durante a gestação. Então, essa cartilha, convidando essas gestantes, que possivelmente estará nas unidades básicas, para possibilitar que esse público, esse nicho, torne um pouquinho mais ativo, referente a essa cartilha, possibilitando que elas façam esses exercícios que vão possibilitar uma melhor qualidade de vida. Lucas, durante a elaboração da cartilha, você teve a ajuda de outros profissionais para conseguir elaborar? A cartilha, ela foi bem construída, elaborada a partir do agudor físico, no caso eu, uma fisioterapeuta e uma enfermeira. Isso, muito importante esse olhar interprofissional, desses profissionais envolvidos na elaboração da cartilha, né? Então, para que ele possa ser absorvido nos diferentes contextos, tanto da educação, como da área da saúde. Então, essa interlocução entre a área da educação e da saúde, nós acreditamos que ela vai contribuir para a promoção da saúde dessas gestantes. E como o Lucas falou, né? A gente espera que, em seguida, essa cartilha esteja disponibilizada na rede da atenção à saúde, principalmente na atenção básica, né, Lucas? Tá bem. Exato. Nesse momento também, gostaria de passar a palavra para a Denise, que a Denise fez uma leitura da cartilha, e a gente gostaria de ouvir a opinião dela sobre a cartilha elaborada pelo Lucas e pelos outros profissionais. Primeiramente, eu queria parabenizar o Lucas, né, pela elaboração dessa cartilha, e, particularmente, gostei muito, né, de toda a dinâmica dela, a organização, porque é uma cartilha que é fácil da gente compreender, né? Eu olhei com dois olhares. Um, como se eu estivesse fazendo em casa, se eu fosse a gestante, né, e a gente percebe que a gente encontra os materiais na nossa própria casa, né, quem depois for conhecer a cartilha dele vai ver que ele traz isso, o ambiente da casa, né, como que a gente pode fazer isso sem precisar ir para uma academia, porque, às vezes, a gente fica focado nessa questão. Bom, se eu vou realizar atividade física, eu preciso estar vinculada a uma academia, né, a um centro, enfim. Mas o Lucas, ele destaca bastante isso, né, o benefício da atividade física e como eu posso fazer isso dentro da minha casa, né, sem precisar me deslocar com materiais simples do dia a dia. O outro olhar que eu fiz foi como profissional, né, como enfermeira. Então, é bem fácil também da gente conseguir explicar isso e implementar na nossa prática do dia a dia. Acredito que vai ser muito... muito bom para os profissionais, médicos, enfermeiros, quem atua, né, porque o Lucas trouxe essa questão de que é importante a gente trabalhar, né, de forma interprofissional. Mas o que acontece é que a gente sabe da realidade, né, da maioria das unidades de saúde. A gente não tem muito... uma gama muito grande de profissionais, né, fisioterapeuta, educador físico, que atuem dentro das unidades de saúde. Então, acaba que, por vezes, o enfermeiro, o médico, acaba se responsabilizando por essas orientações também. E com a cartilha que o Lucas produziu, ele dá acesso a esses profissionais para dar a orientação correta, né, para poder estimular de forma adequada essas gestantes para a atividade física, para a prática do exercício. Lembrando, então, que a cartilha, que foi elaborada pelo Lucas, estará disponível em breve no site da Universidade Franciscana, nas redes sociais também, do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. Agradeço a participação da Denise, agradeço a participação do Lucas e também aos nossos telespectadores. O Saúde em Foco fica por aqui e hoje, né, nós falamos sobre a importância da prática de exercícios físicos durante a gestação. Obrigada pela companhia. Até breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho